Na noite de ontem, o homem, ele foi assassinado com pelo menos 12 facadas, além de dois tiros. O caso aconteceu na região do conjunto Dilma Rousseff, na região que fica ali naquela região da... Ali é grande de Santa Maria, por ali assim, região leste, né? Zona Norte. A Dilma Rousseff, gente, é zona norte da capital Teresina. O caso aconteceu já no final da noite de ontem, quase madrugada. O repórter Ponto 50, ele foi até lá, conversou inclusive com algumas pessoas, inclusive com a polícia, para trazer todos os detalhes para a gente agora. Às 6h42, decola comigo e balança na tela do Balanço Geral Manhã. Do Zona Norte de Teresina, conjunto Dilma Rousseff, aqui na rua, os Palmares, aonde um homem identificado como Ranginelli, de 33 anos de idade, mais conhecido como Mãozinha, foi executado com disparos de arma de fogo e também com várias facadas. Informações preliminares repassadas pelas pessoas aqui no local, é que o Mãozinha já estava na sua casa, já estava deitado, quando pelo menos três indivíduos chegaram batendo na porta e chamando pelo Mãozinha. Ele saiu. Quando ele abriu a porta, já deu de frente com os indivíduos que efetuaram disparos contra a vítima. Neste momento também, os elementos começaram a esfaquear o mesmo. A mãe do Mãozinho também foi perfurada no braço, tentando defender a vida do seu filho. Os policiais militares do 13º Batalhão se encontram já aqui no local, aonde realizam o isolamento e a Polícia Técnica Científica já começa a trabalhar e levantar informações em relação à execução deste homem, aqui nesta noite de terça-feira, na Zona Norte de Teresina. Três elementos, o destino vinha a pés, ao chegar na residência do mesmo, e chamou pelo nome dele. Pelo nome, né? Antônio Reginelli. Tanginelli, aí ele respondeu. Ele estava dentro do interior da residência dele. Ao sair, ele já foi surpreendido. Com golpes? Golpes de faca e com dois disparos de arma de fogo. Uma das irmãs fundou para nós, a nossa guarnição, que a mãe estava próximo a ele, né? Foi querer ajudar. Ajudar. E nesse momento, na ajuda dela lá, ela foi atingida com uma facada, um corte na mão. Adicionou umas três viaturas fazendo diligência para poder localizar esses indivíduos que cometeu esse homicídio contra o Rondinelli, né? Os relatos é que o Mãozinho já tinha passagens pela polícia e, até mesmo, há poucos dias, teria dado entrada na central de flagrantes. Agora, já sendo feito o levantamento da cena do crime para maiores esclarecimentos em relação a este caso envolvendo a execução deste homem edificado como Mãozinha de 33 anos que foi morto a tiros e também facadas. Muito obrigado, Ponto 50, pelas informações, gente. Doze facadas, além de dois tiros. Doze facadas e dois tiros. O vulgo Mãozinha. A gente aguarda, então, agora o trabalho de investigação da polícia para que a gente possa trazer mais detalhes sobre este caso para você aqui no jornalismo da TV Antena 10. E é claro que o jornalismo investigativo do Balanço Geral Mãozinha também vai continuar apurando mais informações em relação a este caso aí. Gente, por favor, hein? Doze facadas mais dois tiros. Quer dizer, total, total violência. Um crime de tamanha barbaridade que foi praticada contra este rapaz. Mas, infelizmente, cada um escolhe por onde vai caminhar, né? nunca. Nada a ver